O ministro da Saúde, Ricardo Barros, prestou contas dos recursos economizados com a melhoria da gestão pública no Ministério. Em um ano, a economia foi de 3 bilhões e meio de reais. O dinheiro economizado foi graças a uma redução média de 20% nos mais de 870 contratos e convênios. Nós estamos hoje aqui podendo anunciar tudo isso que vamos anunciar. Porque o presidente tem nos permitido contrariar interesses para fazer uma saúde melhor para todos os brasileiros. 1 bilhão e 300 milhões de reais foram aplicados no setor de alta e média complexidade. 1 bilhão e 700 milhões de reais foram para qualificar e ampliar o atendimento à população em todo o país. Desse total, quase 800 milhões de reais vão para a atenção básica. A ideia é qualificar mais de 12 mil agentes comunitários de saúde, 3 mil novas equipes de saúde da família, 2.300 novas equipes de saúde bucal, 103 de saúde prisional, além de 880 núcleos de apoio e 34 consultórios de rua. Ao todo, cerca de 1.800 municípios deverão ser beneficiados. Esse anúncio de hoje resgata o compromisso feito pelos prefeitos e com o recebimento agora de recursos para continuar prestando um bom serviço à população. O restante dos recursos serão destinados para a compra de ambulâncias. São 22 milhões de brasileiros que vão passar a ter acesso aos serviços de saúde pública. Estamos crescendo no investimento da atenção básica, mesmo com todas as dificuldades fiscais. É esse o anúncio de hoje. Mil vans para transporte eletivo. Para levar quem faz quimioterapia, quem faz radioterapia, quem precisa fazer um exame que não tem na cidade dele o tomógrafo, a ressonância magnética. O presidente Michel Temer disse que o anúncio representa uma clara demonstração de responsabilidades fiscal e social do governo. Mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais, graças ao nosso firme compromisso com o equilíbrio das contas públicas. Estamos com 14 meses, mas é como se tivéssemos 4, 5, 6 anos de governo. Imagine, portanto, o que poderemos fazer com mais um ano e meio de governo com o Ricardo à frente do Ministério da Saúde.